Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente. Talvez você já me conheça, provavelmente você não conhece a Zuma que está aqui do meu lado. Mas a gente tem muitas novidades para contar para você. E a gente está trazendo bastante coisa diferente aqui para o canal do Mundo Tupperware. Então, não sai do vídeo, continua aqui com a gente até o final. Você vai conhecer quem é que está aqui comigo e por que a gente está fazendo esse vídeo aqui de apresentação. Se você está aqui nesse vídeo que é o de paraquedas e não me conhece, eu me chamo Gabriel de Alencar. Você sempre vai estar vendo aqui nas redes sociais, falando de Tupperware. Eu tenho vários vídeos que eu já gravei. Mas a gente está colocando o nosso canal aqui no YouTube num outro patamar. Por quê? Porque a gente está com uma nova pessoa aqui na equipe, que é a Zuma. E ela vai começar a aparecer mais vezes aqui nos vídeos, vai começar a cuidar de todo esse conteúdo aqui para o YouTube. Então, a gente conta com vocês para vocês darem sugestões, para vocês deixarem seus comentários, compartilharem os vídeos a partir de agora, assim como eu sempre pedi para vocês. Mas então eu vim aqui para apresentar a Zuma. Então, primeiro de tudo, Zuma, seja muito bem-vinda à nossa equipe, ao nosso canal do YouTube. E eu queria que você falasse um pouco de você. Quem é você? Se você já conhecia a Tupperware ou não? Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Obrigado, Gabriel. Eu me chamo Zuma. Eu sou mãe, dona de casa. Assim como vocês, sou apaixonada pela Tupperware. Tenho Tupperware, assim, de 20 anos, acho que é da idade do meu filho. E... Acho que você conhece Tupperware mais... muito mais tempo que eu. Sim. Porque eu já só conheço desde 2013, que antes eu nem sabia que existia. Sim, amo mesmo, gosto bastante. E sempre consumi, né, os produtos da Tupperware. E eu estou muito feliz de fazer parte aqui do Mundo Tupperware, né? E o meu objetivo aqui é trazer, é fazer com que vocês conheçam um pouco mais sobre o Mundo Tupperware. Os bastidores, eu vou mostrar o nosso dia a dia na história do YouTube. Vou gravar vídeos, responder perguntas. Então, assim, fiquem à vontade nos comentários para perguntar, para deixarem as suas dúvidas. Ideias, podem deixar ideias de vídeos. Que eu vou estar aqui para compartilhar tudo isso com vocês. Legal, é isso aí. A nossa ideia é trazer mais conteúdo para vocês aqui. Então, o canal pode ser que tenha ficado um tempo sem movimentação. Mas você vai ver que a partir de agora, vocês vão ver mais a gente aqui nas histórias, nos vídeos. A gente quer trazer novos quadros aqui para o canal e fazer o canal crescer. Como a gente estava comentando de fazer um quadro de mesa aposta, de perguntas e respostas. Sim. Então, você vai começar a ver bastante novidade aqui. E a Zuma vai estar responsável por fazer o canal crescer e trazer bastante novidade para vocês. E a gente conta com vocês para vocês sempre estarem dando sugestão. dizendo o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando, o que vocês gostariam de ver aqui. E eu já convido vocês para deixar um comentário aqui embaixo e contar o que você mais gostaria de ver aqui no canal. Se é, de repente, receita de doce, receita salgada, se é demonstração de produto, se é, de repente, teste dos produtos, os nossos bastidores, comenta aqui embaixo e nos conta o que você quer saber sobre esse mundo de Tupperware que existe. E a gente sempre vai estar trazendo aqui para vocês novidades e vídeos. Sim. Vou demonstrar os produtos em detalhes. Eu amo falar dos produtos. Eu amo vender, né? Eu sempre trabalhei no ramo de vendas, então eu gosto de apresentar os produtos, de demonstrar. Então eu vou fazer isso com detalhes para vocês. E a gente vai trocar ideia mesmo, assim, mandem sugestões, que eu estou aqui para a disposição. Isso aí. Eu acho que é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Contamos com vocês também para fazer esse canal crescer e trazer sempre mais conteúdo para vocês. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Até mais. E a gente se vê, então, no próximo vídeo.